oi fofinhas tudo bom estamos aqui de novo porque sim este quadro virará um quadro fixo na verdade eu não fiz o meu quadro você não fez no seu canal fez o meu eu não fiz ainda esse quadro de conselhos aqui pro canal a gente fez um canal da lu quem não viu nosso primeiro vídeo vai lá ver que a gente contou nossa história de cunhadas então vou deixar o link aqui embaixo tá babado mas agora a lu voltou luiza rossi pra quem não conhece cunhada amiga editora youtuber maquiadora tudo estamos aqui pra dar pitaco na vida de vocês exatamente pitaco sincero tá gente a gente vai dar ó vou falar pra vocês não esperem aqueles conselhos de psicóloga que não vai ser não vai ser gente são conselhos sincerões entendeu na lata sem filtro é isso aí desculpa aí qualquer coisa já vou a gente espera que não piore a situação já dá bastante aí se vocês gostam desse tipo de vídeo realmente querem ver sempre por aqui e se inscreve no canal vai ter outro vídeo lá no canal da lu então vai ter sempre um vídeo meu aqui e um lá no canal dela vídeos diferentes mas com conselhos legais e é isso gente sem mais blá blá bora começar o vídeo vamos ao primeiro conselho né ai não pode falar o nome dela não vou falar nome de ninguém mas ela falou namorei o mesmo boy por um ano e meio mais ou menos aí terminamos mas continuamos ficando ele fala que me ame tal mas não quer namorar fala também que fica só comigo mas eu não acredito ah e aí luísa então olha eu vou te dizer eu diria que eu tô passando uma situação mais ou menos parecida talvez sim com certeza tá mas assim você quer namorar ela quer namorar ela quer e ele não quer é ele não quer já falou não quero namorar agora ele fala que me ama e tal mas não quer namorar então amiga tem que pensar assim ó se você quer muito namorar você vai ter que ir largar e ir pro próximo é o que isso é muito importante pra você tipo eu quero namorar é a coisa mais importante vai ter que largar agora se não necessariamente você não precisa estar nesse relacionamento fechado e você acha que tá bom assim pra quem mexe como é que você falou porque mexendo que tá dando certo é time que tá ganhando mas está dando certo assim não precisa necessariamente namorar também gente eu realmente acho que namoro às vezes é uma coisa tão imposta entendeu que às vezes não precisa não é que aqui no caso pelo que vocês contam mas pelo que ela conta aqui eles estão praticamente namorando é eles continuam ficando é só o nome só que você não acredita que ele só fica com você tem um motivo porque você não acredita que ele só fica com você e outra você já sentou e conversou disso com ele conversar é sempre a melhor solução que eu acho que é assim ele falou que não quer ela deve ter falado quero namorar ele fala não quero é porque eu sou da opinião gente que um casal qualquer tipo de relacionamento as coisas têm que caminhar juntas vocês têm que seguir por um mesmo caminho se você quer uma coisa ea pessoa que é outra coisa talvez vocês vão conseguir nunca seguir no caminho agora você tem que pensar eu não tô feliz eu vou chorar eu chorei bastante já você tem que ver também se você gosta dele e você quer quer ficar com ele independente da situação tipo aí ele não quer namorar mas ok eu gosto tanto eu gosto tanto dele eu gosto tanto da presença dele eu gosto tanto que a gente tem que tudo bem por mim não ter um rótulo ou se você se isso é uma coisa pra você e ele não tem jeito não vai ter com os caminhos separados e aí você fala pra ele olha não eu gosto muito de você mas o rapaz dele vinha atrás sabia que eu não duvido viu não duvido que eu amo assim vocês tem que conversar assim né tem que ver que 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 vocês querem é estou ficando com o boy faz três meses ele ainda não me pediu em namoro você acha que três meses é pouco eu também acho três meses não é nada é não assim antigamente que não era mais nova nossa três meses tá me enrolando quando você tem entendeu quando era mais nova eu achava que meu três meses há três meses que estou ficando com ele agora que eu tenho 27 anos eu já acho que três meses não é muito não entendeu mas assim tem que ver como é que estão como é que tá ficada de vocês tem três meses que estão ficando todo final de semana conversam todos os dias se veem sempre e daí já é um namoro né pede você ele em namoro eu acho que antes de pedir conversa pede talvez isso pode te causar um certo trauma mas conversa com ele pra ver o que que ele quer tá vendo como deve ser difícil ver essa parte que o homem pedir namoro que eles devem ficar nervoso de ouvir ou não sim também gente mas é porque assim não sei mas você tem que saber que a outra pessoa quer se estão ficando há três meses mas tem pessoas que são imprevisíveis é tem pessoas que são mas por exemplo que significa que ele é aquário se for já é um problema quando eu tava ficando com o celo eu dava essas indiretas entendeu é indiretas ficar dando essas brincadeirinhas tipo pai não você centralizaram que é nada com nada e ver que a pessoa vai falar ou vai lá e pergunta mesmo que eu já sou mais das diretas fala quero namorar vamos senão tchau mas é bem direto eu não faria isso eu ficaria tipo ali ele fica sofrendo não mas aí mas aí se você começa a perceber que ele não quer nada se está tipo de corroendo por dentro acho que ele não quer nada comigo e você quer aí você pega e senta e conversa manda um testão no whatsapp no zap tipo preciso conversar com você quando eu senti a falar fulano de tal fulana quer namorar com você imagina deus me livre mas assim miga três meses é pouco não se desespere tá tem gente que há seis meses um ano para pedir namoro eu acho certo também não acho que é igual eu falei eu acho que seis meses tá bom é porque vocês estão ficando sempre direto todo dia grudado por que não namorar entendeu é vocês já se conhecem o suficiente agora se é uma coisa esporádica durante três meses vocês ficam aí depois não ficam aí já acho que não né ó agora eu vou começar com uma série aqui de problemas sexuais gente que esses são os maiores problemas que tá acontecendo tá acontecendo algo vamos lá ela falou amo meu namorado mas não tenho vontade de transar qual a solução ah ó eu já ia falar termina mas antes de terminar eu acho que você tem que por que você não tem você não tem mais tesão dele vá no ginecologista você tem vontade de transar com outras pessoas isso é uma pergunta muito importante porque se você não tem vontade de transar no geral com ninguém vai no ginecologista e no endócrino se pode estar com problema hormonal pode e pode ser anticoncepcional se você toma é gente anticoncepcional diminui a libido tem muitos remédios que diminuem a libido por exemplo remédios para a ansiedade depressão e tal diminuir a libido você pode estar passando por algum estresse no trabalho na faculdade na sua vida pessoal que não te deixa porque realmente gente você tá estressado às vezes você não sente vontade e é isso tipo você vê um cara gato na tv ou na rua você se imagina dando uns beijos nele ou uma coisa mais pesada é porque eu tive uma época na minha vida que tipo eu não tinha vontade de transar com ninguém nem entendeu não existia vontade de nada aí provavelmente é um problema hormonal e eu já tive uma época da minha vida que eu não tinha vontade de transar com aquela pessoa aí já é e eu via outras pessoas e pensava nossa então aí já é provavelmente você vê que o relacionamento não tá muito bom né então então depende você tem que ver isso aí vai na terapia mas assim se você vê que não é problema hormonal ou nada provavelmente você não gosta dele e eu acho que relacionamento sem sexo não dá certo é gente entendeu? porque daí você é amigo da pessoa isso é uma opinião muito particular nossa é pode ser que existe porque eu me importo muito com sexo entendeu? mas pode ser que se você não se importa daí segue o baile também é cada um é cada um tem muita gente que namora né durante muito tempo sem fazer nada sem fazer nada só vai fazer alguma coisa depois do casamento e tal então existe mas se é algo que fazia parte da rotina de vocês e já não existe mais é tenso é ruim e outra se você tá mandando pergunta é que você tá se incomodando porque senão tá se incomodando então assim procura resolver isso aí sim saí com um cara casado e quando ele me chama não consigo negar o que eu faço miga miga toma vergonha nessa cara toma tem um sticker que eu sempre uso vou botar vou botar aqui na tela três gotinhas de vergonha na cara já vai te ajudar pare reflita pare que vai dar bosta pra vocês já entendeu? sério você tem que ter mais empatia e a mulher do cara se fosse você se fosse sua filha, sua amiga sei lá eu não ia gostar tem que ter mais empatia os dois estão errados você tá errado o cara tá errado ele tá errado e por mais que você sinta tipo maior atração por ele é o amor da sua vida meu não dá certo não vai dar bom espera ele largar da esposa então fala pra ele se você quer ficar comigo não vai, não vai mas digamos que vá meu tem 300 milhões de pessoas nesse planeta escolhe outro que é híbrido entendeu? porque eu acho isso muito ai eu acho isso muito não faz isso é não faz casamento gente casamento gente acaba com a família acaba com a vida de uma pessoa entendeu? nossa pois ai não tem como isso ai terminar bem tô já te avisando depois essa mulher ainda te dá um tiro hein é perigoso toma cuidado sai que vai dar merda bi, tô ficando com o boy há quase 7 meses e ele ainda não me pediu um namoro devo continuar? pra começar é aquela coisa você pergunta tipo assim porque você não fala ó ai e ai tipo assim eu queria namorar eu acho que eu ia gostar de namorar você porque a gente não namora gente eu não entendo eu acho que não precisa ter um pedido eu acho que tem gente que gosta né que gosta sabia eu acho que não precisa ter um pedido eu acho que vocês podem sentar e conversar e falar tá então vamos namorar é já tá ótimo mas o negócio é eu não entendo como você está ficando com uma pessoa há 7 meses e você não sabe quais as intenções da pessoa é isso também não porque então vocês não estão conversando sobre isso mas a gente não conversa a mídia gente tem muita vergonha não tem que ter vergonha a gente tem que conversar relacionamento senão não dá certo cara é um relacionamento se você é uma pessoa que tá ficando incomodada com isso você tem que conversar com a pessoa não fica guardando isso pra você porque ai você pode estar ali ó um ano e meio ficando com ele deixando de conhecer outras pessoas pra ele virar pra você e falar ah não eu não quero namorar entendeu então isso tem que ser conversado a hora que você vê que começou a ficar sério você já vê você pergunta pra pessoa e eu acho que também é muita sacanagem da pessoa que não quer nada não falar mas as vezes vai que ele acha que ela também não quer nada por ela não ter falado amiga mas tem que falar os dois tem que falar tem que falar tem que falar pelo amor de Deus faz um café tem que falar olha não quero nada eu tô vendo que a gente tá tomando um rumo que tá ficando mais sério eu gosto muito de ficar com você mas eu queria deixar claro pra você que eu não quero namorar tudo bem por você mas a maioria dos caras não fazem isso nem das mulheres a maioria das pessoas não fazem isso então é melhor sentar e conversar e coisar e esclarecer mas assim eu vou falar eu sete sete meses é bastante tempo sete meses sete meses tá na hora tá na hora tá na hora já de tomar um meu foi antes fiquei incomodada pra casa eu só prestava eu acho que sempre que eu namorei foi depois de uns seis meses é que assim gente não tem aquele negócio que pra mim namoro é só um título entendeu as vezes que você já se trata como vocês ficam com outras pessoas não sei as vezes ela nem sabe as vezes você nem sabe precisa saber conversa pelo amor das perguntas coloque os pingos nos rios porque se não sabe o que vai acontecer você vai achar que tá de um jeito ele vai achar que tá de outro e aí vai dar merda porque um vai fazer alguma coisa que o outro não vai gostar isso e vai terminar esse paranauê todo de vocês não conversa mostra pra ele o que você sente é falei isso dá umas indiretinhas vê o que ele vai falar ou então senta e fala na bucha manda um zap adoro falar manda um zap eu gosto de falar zoando né namoro há sete anos mas estou apaixonada por outro que inclusive é da mesma família e eu não sabia o que fazer nossa amiga complicado hein eu acho que assim vamos por partes se você namora há sete anos e não ama mais ela falou não amo mais não ela falou que namora há sete anos e está apaixonada por outro ah mas você pode se apaixonar por duas pessoas eu acredito você não né não pode até ser mas acho que não foi o que ela quis dizer se você ama os dois ou você ama um só pode ser que você só ama o outro então você vai ter que terminar com esse de qualquer maneira mesmo se você não for ficar com o outro porque você vai ficar com uma pessoa que você não gosta não ela tem que a primeira coisa que você tem que fazer é terminar esse relacionamento é a primeira coisa porque você está apaixonado por outra pessoa pelo que eu entendi a ti se você está apaixonado pelos dois aí você pode propor um triângulo seria meio estranho eles são da mesma família é não ia dar certo não ia dar certo não o negócio é você está apaixonado por outra pessoa mas independente de você estar apaixonado ou não por outra pessoa você já não gosta dele mais exatamente então termina primeiro passo facilita a sua vida amiga vai na minha facilita a sua vida é difícil mas não adianta ficar impondo com a barriga a gente vai chegar uma hora é melhor que trair seja honesta é difícil se não depois você não gosta da pessoa acaba traindo mas será que ela está apaixonada por outra sem ter traído? acho que acho que ela traiu como é que ela está apaixonada por outra pessoa sem nada sem ter beijado sem ter conversado sem ter nada ela está apaixonada por outra pessoa do além ela se apaixonou por outra pessoa? é será? assim não eu não sei se tem como apaixonar sem você beijar alguém pois é eu acho que não mas tem gente que sim amiga é tem gente que sim mas aí toma cuidado então é porque as vezes você acha que você está apaixonada e é só fogo de palha deixa eu te falar a gente vai terminar primeiro então é aquela coisa amiga precisa ver você gosta nossa gente está cagando na história na vida da menina minha não porque amiga tipo assim ó as vezes ela acha que está apaixonada mas é fogo de palha daí termina com a atual fica com o outro se arrepende e vai querer voltar não mas eu acho que o principal é o seguinte você conhece essa pessoa que você está apaixonada você já beijou essa pessoa? você já você conhece bem é porque deixa eu te falar a gente se apaixona por uma ideia que a gente crie na cabeça platônico então as vezes você viu o cara achou ele bonito e aí você ficou com um negocinho ali dentro de você mas você não conhece a pessoa você está criando uma imagem da pessoa na sua cabeça aí você conhece e vai ver que não é nada disso é as vezes ele não tem nada a ver com o que você provavelmente não vai ter porque a gente está imaginando o que você pensou né é mas se você enfim conhece a pessoa realmente ou já beijou ou já ficou ou não mas conhece e você realmente é apaixonada por aquela pessoa dê meu você está sendo injusta com você porque você pode viver a sua vida sendo feliz com quem você gosta e quem você é apaixonado que não tem nada pior do que você ficar com alguém que você não gosta gente porque também é uma coisa que está todo mundo sujeito não é porque você está em um relacionamento que você não está sujeito a se apaixonar por outra pessoa pode acontecer então você se apaixonou também não se culpa por isso vai lá seja honesta com a pessoa termina com ela e vai viver sua vida e ser feliz e aí você está sendo desonesta com a outra pessoa também então seja honesta com você e com a outra pessoa e com a outra pessoa termina e segue sua vida entendeu arranja alguém que você goste e é isso não vai ficar também porque é muito ruim também gente você ficar com uma pessoa que você não gosta pra pessoa pra pessoa é muito ruim isso pra pessoa é horrível ela sente a pessoa sente exatamente e outra ai mas se eu terminar e me arrepender a vida é feita de escolhas a vida é feita de escolhas se arrependeu volta atrás tenta conversar com a pessoa você abre uma porta e fecha a outra é assim e se você terminar e encontrar o amor da sua vida é de feliz pra sempre nunca se sabe pode acontecer então tem que tentar todo cara que eu me envolvo não quer nada sério como fazer pra virar namoro ai gente mas porque todo mundo quer namorar também gente que obsessão com o namoro todo mundo quer namorar né eu acho que você não encontrou a pessoa certa ainda só isso não tem que forçar a barra se quando for pra ser vai ser fácil exato que ironia né quanto mais encanada você faz fica pior é 8 meses de relacionamento aberto com um menino ele tem 19 anos e eu 25 é uma menina falando é óbvio né não não é óbvio podia ser outro menino e eu sempre na esperança de ter algo sério com ele esse final de semana ele falou que não quer namorar porque quer beijar outras pessoas o que eu faço ué termina se você quer namorar e ele não quer namorar não vejo maneira disso dar certo gente também não vejo e ele ainda foi sincero e ele foi sincero que é bem legal é ele falou pra você que é na verdade o que me parece ela tava nesse relacionamento aberto mas ela nunca quis estar em relacionamento aberto ela queria estar em relacionamento fechado é que ele tem 19 anos é muito novinho né muito novinho quer viver a vida quer curtir a vida nem culpo ele entendeu gente também não vê se ele tá na faculdade agora ai minha filha ai coitada mas é verdade assim se pra você é muito importante você quer namorar vai ter que terminar e ache uma pessoa que quer namorar também eu acho duas pessoas precisam querer a mesma coisa é igual eu falei tem que seguir no mesmo rumo claramente você quer namorar claramente você ainda falou e eu sempre na esperança de ser algo sério você vai ficar vivendo nessa esperança esperando ao boy é ninguém merece isso enquanto você tá esperando você pode estar conhecendo alguém muito mais legal que quer namorar que tem a mesma vibe que você na mesma época da vida e outra também dá um sustinho nele deixa ele então procurar outras pessoas vamos ver se ele se ele volta ou não é se ele não voltar você segue em frente se ele voltar e quem sabe ele não vai querer namorar exato porque eu não você já tem é eu acho que você vira pra ele falar então olha acho que a gente não vai seguir junto não vai dar certo acho que é isso porque viver na esperança de algo ai gera uma ansiedade isso gente ficar mendigando uma coisa é a mãe não se mendiga esses conselhos são ótimos são pra mim eu estou dando um conselho para mim entendeu gente que tá difícil a minha situação também não pense que eu sou uma pessoa bem resolvida que não sou faz quatro meses que eu tô saindo com o boy e ele não caga nem sai da moita eu tô com medo de chegar nele e falar e aí meu consagrado você você vai querer alguma coisa comigo ou não e ele virar e falar não e eu sair com o rabo entre as pernas é um risco que você corre é um risco que você vai mas tem que falar mas é a melhor coisa que você faz a melhor coisa que você faz você vai ficar esperando entendeu gente pelo amor de deus vocês precisam falar ou manda real para as pessoas vai lá e fala faz gente o problema de todas essas coisas que a gente recebe é comunicação é comunicação gente conversa fala exatamente desse jeito que você falou aqui que eu achei super massa e aí meu consagrado eu achei também e aí meu consagrado você vai querer alguma coisa comigo com esse chuchuzinho ou não? manda um sticker é não quer então um beijo tchau a não ser que você não ligue é que ela quer namorar né ela quer ué obviamente e aí gente galera geral e depois falam que você é solteira melhor que se a balada não estaria cheia tá todo mundo querendo namorar parece que esse ano as pessoas estão mais querendo namorar você percebeu? posso também desesperar porque o que eu recebi foi isso basicamente todo mundo querendo namorar namorava há quatro anos e fui traída terminei mas acho que me arrependi devo voltar ué se você for perdoar ele se você perdoar ele de coração se você consegue seguir o baile volta por que não? também acho esse negócio que as pessoas falam ai eu nunca perdoar é uma traição eu não vou perdoar é imperdoável cada um sabe se é perdoável ou se não é entendeu? as vezes você nem dá muito valor pra isso as vezes o moleque mudou as vezes se arrependeu são milhares de coisas se você quer perdoar e quer voltar perdoe e volte é que tu falou que ta arrependida então é exatamente é porque muita gente não faz as coisas por pressão da sociedade entendeu? é sim mas é que a gente foda-se não ligue pro que os outros pensam porque eu não posso falar palavrão né pode eu falo um monte então tá não ligue pro que os outros pensam porque você vai viver sua vida tentando se preocupando com o que os outros pensam e ai você não vai fazer o que você quer vai tomar no cu vai tomar no cu namoro há quatro anos mas conheci alguém no trabalho e estou todo mundo namora há quatro anos né eu acho que é um problema quatro anos é um problema quatro anos mas sabia que falam que tem a crise dos quatro anos né vixi namoro há quatro anos mas conheci alguém no trabalho e estou confusa até rolou o beijo que eu faço ai amiga ai amiga olha é muito difícil mas você gosta do seu atual ainda é eu acho que assim se você conhecer alguém e já rolou um beijo o namoro não ta muito bom também acho não acho é que eu não sei também porque a gente é assim amiga mas tem pessoas que não né que não que só sentem atração por uma pessoa atração por uma pessoa é eu conheço conheço eu também conheço eu conheço pessoas que já atraíram tipo assim já ficaram com outras pessoas e continuaram gostando do namorado tipo assim amava de paixão o namorado e era só um fogo na roupa assim é não to dizendo que isso é certo gente mas to dizendo que não necessariamente quer dizer que você não gosta mais do seu atual as vezes é um fogo na roupa mesmo mas o negócio é o seguinte tá é um questionamento pra você você beijou esse menino e depois é como que você ficou pensando nele ou tipo assim ah beijei beleza mas acho que ela deve ter ficado pensando então ai ta o problema amiga porque uma coisa é você ficar na paquerinha que isso todo mundo gosta dá um friozinho na barriga e daí ali você ta na paquerinha no trabalho nananana daí chegou no vamos ver você beijou o cara daí era pra você ou se sentir muito culpada é a pior pessoa do mundo tipo meu deus o que que eu fiz ou você tipo assim me apaixonei ou você fica pensando naquela pessoa fica pensando nisso e ai minha filha já é certo é pior se for o caso você vai ter que acabar terminando pra ficar com essa pessoa porque senão você nunca vai sair da sua cabeça nunca 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 vai sair da sua cabeça e ai vai ser pior e não tem um caso porque isso é muito feio gente não é muito ou você tem que se colocar no lugar da outra pessoa que ta com vocês daí pode acabar com vida você beijou a pessoa já aconteceu já não é certo já ta errado ai mas não vamos julgar porque a gente não é ninguém pra julgar beijou ai como aparece aqui né como aparenta sim você continua pensando nele e continua pensando nisso então talvez talvez não a melhor opção é você terminar com a pessoa que você ta ou você termina com o outro para de ter qualquer tipo de relação com a pessoa de ficar com o outro sem colocar na balança o que que você quer só que ao mesmo tempo ela pode se afastar do carinha que ela pegou no trabalho mas ela vai ficar pensando naquilo e isso só vai prejudicar seu relacionamento vai ficar pensando ai vai chegar uma hora que você vai ter que terminar porque significa que realmente você ta ficando mais longe do que o atual eu acho que é a melhor solução se você continuar pensando nele e também vai viver sua vida falei isso repito como por isso que o relacionamento aberto é bom vai viver sua vida com alguém que você realmente seja apaixonada eu amo com certeza as vezes você se apaixonou pelo outro e é isso ai e vida que segue é o que ela falou não é porque você namora que você gente, ser humano todo mundo e pra começar aqui eu acho que a gente eu já falei esse ai é outra questão mas eu acho que a gente não é monogâmico eu acho porque o ser humano não é que você namora que você não ta sujeita a se apaixonar acontece gente é uma coisa incontrolável você pode namorar faz 10 anos, 20 anos, 5 anos, 2 meses pode acontecer então saiba disso por isso que essa galera também que ta desesperada pra namorar gente, calma porque não vai mudar a sua vida se você começar a namorar é isso que eu acho eu acho que namoro é só um título esse carinha que ta com você há 7 meses e te pediu em namoro ele não quer dizer que agora meu Deus ele é só meu e nunca vai ficar com outras pessoas nunca vai perder e acabou pode acontecer é só um título a vida é assim gente porém a vida é uma loucura seja sincera e vai viver se você se apaixonou pelo outro ai menina fazer o que né então já segue a gente no instagram vou deixar nossos arrobas aqui tá pra você participar do próximo vídeo mandar sua história, sua tragédia pra gente dar pitaco isso, pra gente ajudar ou atrapalhar isso e é isso gente ah deixa aqui nos comentários os nomes sugestão de nome pro quadro a gente quer nome pra esse quadro a gente vai trazer convidados também então deixem sugestões de nomes bem legais tipo hashtag e tal exato é isso gente beijo e até o próximo tchau tchau